O jogo entre Criciúma e Bangu teve presenças ilustres. Ronaldinho da Inter de Milão, Felipe do Vasco e o técnico Sebastião Lazzaroni foram conferir a partida no estádio de Moça Bonita. Sob os olhos do craque Ronaldinho, logo aos 8 minutos, Marco Aurélio de longe abriu o placar para o Bangu. O Criciúma teve algumas boas chances, mas não aproveitou. Aí o Wellington chutou forte e fez o segundo do time do Rio. E no finalzinho do primeiro tempo, Marco Aurélio mandou para Bruno Lazzaroni definir a vitória. Bangu 3, Criciúma 0, placar final.